Oi, pessoal, tudo bom? Olha quem está aqui, aquela etiquetinha que a gente já falou sobre ela num dos últimos vídeos. Então hoje, nesse vídeo, eu vou conversar com vocês sobre essas ferramentas tecnológicas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia enquanto gestor público, que trabalha com a tecnologia, que usa a tecnologia em seu favor para trabalhar para benefício da sociedade, benefício dos dados, todas essas informações que a gente já vem trabalhando dentro da disciplina desde o início, tá? Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela, como a gente já está acostumado, né? Eu até ia gravar um vídeo sem voz, sem vídeo, sem meu rosto, mas eu acho que já acostumei estar aqui na caminha com vocês. Então vamos falar exatamente sobre o RFID e o MQTT. Vou fazer dois vídeos sobre esses elementos que eu acredito que fica melhor para vocês, para fazer separado e não ficar tão extensos, tá? Vou começar lá. Eu já estou pegando aqui, só vou mudar o meu... RFID, né? RFID, né? Rádio Frequência e de Identificação, né? Então, Radio Frequência Identification, né? Em inglês, como a gente já anda falando muito... Ai, esses slides... É uma identificação por radiofrequência, né? Então a definição, a explicação é que ela é uma tecnologia de identificação de produtos. A etiqueta está aqui, né? As roupas saem das lojas com essa etiqueta. Ela usa uma tecnologia que usa os sinais de rádio para identificar, rastrear, gerenciar objetos, animais ou até mesmo pessoas, gente. Sim, pessoas também podem ser rastreadas por meio de um RFID, né? Pela essa identificador de frequência aqui, de produtos, equipamentos. Os chips em cachorros, gatos, para não se perderem, né? Entram nessa categoria. Mas a gente aqui, ó, tem um QR Code, mais um QR Code e o sistema que está aqui dentro. Eu até queria tentar abrir para mostrar para vocês, né? Mas quem tiver em casa, dá uma olhada melhor que vocês vão tirar as dúvidas e vão gostar também. É, ao contrário do código de barras tradicional, né? Esse tipo de radiofrequência permite uma leitura sem a necessidade de contar direto ou linha de visão, né? O código de barras você precisa passar naquele leitor para ele identificar. Esse aqui não. Esse aqui está no ar. E a gente consegue identificar eles. Então, essa tecnologia é extremamente eficiente para uma variedade de aplicações. Algumas aqui a gente já até falou, né? E outra que eu acho que já até comentei com vocês em um dos últimos vídeos, que fala que... É, que fala não. Que é uma caixa dentro da loja da Renner. Você coloca todas as roupas lá dentro. Ela lê e imita a nota fiscal que você comprou aqueles produtos. Já tira a codificação para você poder passá-la na porta. E pronto, acabou. Não precisa mais da atividade daquela pessoa que passa cada produto no leitor para registrar a compra, né? Para registrar essa compra ou essa venda desses produtos, tá? Então, esses componentes trabalham em conjunto para formar um sistema de identificação. E essa radiofrequência proporciona uma solução mais eficaz para a gestão dos dados em diversas áreas, na logística principalmente, né? E na cadeia de suplementos, controle de acesso de informações, de produtos, né? Entrada e saída, almoxerifado. Então, na gestão pública, no controle de estoques, da merenda escolar, por exemplo, a gente pode usar as tags. A gente pode usar essa tag para controle. É bem legal. Então, a gente pode ir pensando em exemplos, em locais que a gente pode utilizar na gestão pública. Os componentes básicos são tags, leitores e antenas. As tags ou transponder são dispositivos de radiofrequência que contêm as informações eletrônicas como número de identificação único. Podem ser passivas ou ativas, né? Passivas por quê? Alimentadas pelo sinal do leitor ou ativas. Uma fonte de alimentação própria. Exemplo de aplicações, etiquetas em produtos, cartões de acesso, pulseiras de identificação em eventos, em festas, né? A gente consegue usar esse tipo de tag nos carros, né? Em estacionamentos, para depois você pagar, não precisa pagar no momento, né? Ele registra a tua entrada e a tua saída e depois você faz o pagamento. Os leitores ou interrogadores, que esses são dispositivos que emitem sinais de rádio para ativar as tags e ler as informações nelas contidas. E pode ser fixo um local ou portátil, dependendo da aplicação, né? Então, quando você vai num show, num grande show, você tem teu ingresso, ele tá com os leitores para ler o QR Code daquele ingresso, né? E automaticamente passou uma vez, não vai passar outra vez. Ele tem uma, como diz ali, um número de identificação único, lá na tag, né? Mesma coisa. Responsáveis para enviar comandos para as tags e receber os dados transmitidos por ela. E temos as antenas, que desempenham esse papel importante na comunicação entre leitores e tag. A qualidade da antena, assim, afeta diretamente o alcance e a eficiência desse sistema de frequência, tá, gente? Então, aqui já é parte de manutenção e também cuidado com a instalação e quais são os produtos que vão ser utilizados, né? E pode ser direcionais ou omnidirecionais, dependendo da necessidade de cobertura, né? Direcionais específicas para um local ou omni para todos os locais, né? Essa tag aqui, por exemplo, da Renner, que eu já tô usando ela há muito tempo aqui de exemplo, ela pode ser usada na loja aqui, na minha cidade ou na cidade de vocês, em qualquer outra cidade, ela pode ser ativada, porque ela é do sistema daquela loja, certo? Difícil? Não é tanto, né? Só a gente... São novos nomes, novos elementos, que não é do nosso dia a dia, mas é bom a gente saber e entender por que que eles servem e para que eles são utilizados, né, gente? Então, eu trouxe, como eu disse, muito bem detalhado, muito bem discriminado, que fica bom para todo mundo, para vocês compreenderem da melhor maneira. Espero que vocês estejam gostando, né, gente? Aí, eu trago, assim, as aplicações práticas, né? Todas as minhas aulas, eu trago os exemplos para vocês compreenderem melhor ainda essa teoria, né? Porque é isso que a gente precisa saber. Aonde poder aplicar esses elementos técnicos da tecnologia, né? Ou essas ferramentas tecnológicas, a nosso favor. Ali, ó, rastreamento de produtos em cadeias de suprimentos. Rastreia os produtos, as tags são anexadas a esse produto e permite que eles sejam identificados e rastreados automaticamente em qualquer estágio do processo da logística. Isso melhora a visibilidade da cadeia de suprimentos, reduz erros, reduz perda e a necessidade da intervenção humana constante, né? Então, erros e perdas já é um controle bem rigoroso desse processo logístico e a tag, né? Esse tipo de tag vai ajudar nesse controle, né? Esse rastreamento. O próximo é controle de acesso em ambientes corporativos. A gente pode usar essa tecnologia para garantir o controle de acesso seguro em ambientes, né? Em grandes empresas. Vamos pensar no Banco Central aqui do Brasil. A gente pode usar as tags para esse... Quem pode acessar todos os ambientes ou apenas um ambiente, um nível, segundo nível, terceiro nível, né? Cartões, crachás incorporam as tags e são distribuídas aos funcionários. Os leitores em portas ou catracas são instalados e proporcionam acesso das pessoas autorizadas naquele setor. Isso vai aumentar a segurança e simplificar o gerenciamento de acesso. Conseguimos, sim, ter o controle de acesso em ambientes corporativos dentro da gestão pública e em repartições públicas a gente também consegue. É esse tipo de controle e usar a tag nisso. Tempos de uso em setores como saúde, varejo e logística. Na saúde, etiquetas nas pulseiras dos pacientes, né? A identificação rápida e precisa daquele paciente. Isso facilita o rastrear o histórico de médicos, o histórico do próprio paciente, a administração dos medicamentos, a gestão de inventários de suprimentos dentro dessa organização de saúde. Então, a gente pode usar o RFD, essa tag de rádio frequência, em muitos e muitos locais, gente, tá? No varejo, gerenciamento de estoques, como a gente já falou, em tempo real. A peça foi vendida, ela já saiu do meu estoque, ela já não está mais no meu sistema. É automaticamente eliminada, né? Então, essa contagem é muito mais certa para quando você vai fazer um inventário ou um balanço dentro de uma organização. Na logística, também. Rastreamento de pacotes, containers, acelera esse processo de carga e descarga dos produtos, reduz o tempo de manipulação. E isso, né? Qualquer redução de tempo na logística é lucro para a empresa, né? Lucro e benefício. E vamos pensar naqueles produtos que são produtos perecíveis, carnes, outros tipos de alimento, que tem um tempo para serem entregues nessa logística. Então, com a TAG, é muito mais rápido, né? Esse manuseio até dos produtos alimentícios. Isso ajuda também, tá? Tranquilo? Nos exemplos? Vantagens e desafios, né? Eficiência na gestão de estoque. Isso é um dos principais elementos dessa tecnologia por radiofrequência. Por quê? Faz a contagem do estoque mais precisamente em tempo real e reduz as contagens frequentes, manuais, né? Toda semana fazer uma contagem. Isso causa, assim, um estresse muito grande nos funcionários, né? E isso reduz também os erros humanos e melhora essa precisão e do estoque. Muitas pessoas, às vezes, tem um pouquinho de restrição sobre essas tecnologias, porque elas vão dizer assim, professora, mas está tirando o serviço de alguém, né? Está tirando a vaga de emprego de alguém. Não, gente. A gestão das empresas, elas têm que pensar, assim, nessa eficiência. E as pessoas que estão trabalhando, estão lá, para utilizar essa ferramenta, é seu benefício, não ser contra a ferramenta, né? E é isso que eu acho que ainda falta, assim, um pouco mais de visão, né? Das empresas em dizerem, não, é uma tecnologia que vai facilitar a vida de vocês, não está tirando o emprego de vocês. Rastramento em tempo real, né? De um carro, de um caminhão de alimentos, né? Temos muitos casos de assalto em caminhões de carga pelo Brasil todo, e isso ajuda um pouquinho a deixar os motoristas mais, não que isso vai evitar, mas não deixa os motoristas um pouco mais seguros, porque eles vão dizer, ó, está ali a carga, né? Vocês vão buscar ou não? Mas aconteceu isso. Então, reduz o tempo também para armazenagem e transporte. E redução de custos. Você está melhorando a eficiência na gestão de estoque, contribui para a gestão de custo de operação. Diminui erros e otimiza processos, e isso é o que uma organização, vamos pensar em organização com fins lucrativos, quer. Mas e como que a gente vai usar a eficiência na gestão dentro da administração pública usando as tags? Vocês conseguem me dar exemplos? Vamos pensando aí, porque a gente pode trabalhar no chat esses exemplos aí para a gente conversar e trazer outras perspectivas sobre, tá? O meu último slide é radiofrequência. Possíveis preocupações com a privacidade e segurança. Olha a privacidade aparecendo novamente aqui, gente. Essa fala de privacidade, cuidado com os dados. Rastreamento pessoal. Rastreamento pessoal. Em aplicações que envolvem o uso, em cartões de identificações ou outros dispositivos pessoais, há preocupação sobre o rastreamento não autorizado das pessoas. Então, eu rastreio o meu funcionário dentro da minha organização. Depois que ele sai daqui dentro da minha organização, por exemplo, o que ele faz fora não compete a mim. E pode ser que a tag esteja dentro do carro, esteja com a pessoa e esse rastreamento aconteça sem essa pessoa saber. Ah, mas ele viajou esse fim de semana. Isso não faz parte da função da empresa saber ou não, saber se ele viajou ou não. Então, tem que tomar esse cuidado. E as medidas de segurança, como criptografia, são essenciais para diminuir essas preocupações a partir de nós, pessoas que estamos sendo rastreados a qualquer momento. E as câmeras de segurança, hoje elas estão aí e fazem parte do nosso dia a dia. O segundo, a segunda preocupação é em relação ao vazamento de informações, gente. Então, a transmissão de dados por radiofrequência pode ser suscetível à interceptação. Isso destaca a importância de implementar protocolos de segurança com a criptografia ponta a ponta para proteger as informações transmitidas por meio das tags, por meio dessa radiofrequência. Então, tem que tomar muito cuidado. e integração de sistemas com outros sistemas. Quando você implementa essa radiofrequência, pode ser que envolva outros sistemas como outros bancos de dados. E essa segurança de integrações é bem complicada, é crítica e garante a produção dos dados confidenciais. Então, pode vazar os dados como num sistema como no outro. Então, tem que tomar muito cuidado. E é importante abordar essas preocupações com a segurança porque elas garantem o benefício dessa tecnologia. Sejam maximizados sem comprometer a privacidade ou segurança dos dados. A conscientização e a implementação de boas práticas são fundamentais para superar os desafios associados ao uso dessa tecnologia. Então, a TAG ela é muito boa para esse controle. Mas, a partir de que momento a gente precisa pensar na privacidade e segurança dos usuários, eu como usuário, com os meus dados, com os dados da minha empresa, com os dados da minha instituição pública, da minha organização pública. Então, tem que pensar muito bem nisso. Então, privacidade e segurança. Vejam que desde a hora que eu comecei a falar em Big Data, eu só estou falando em segurança e privacidade, a questão ética da utilização dos dados das pessoas. Tá certo, pessoal? Não vou me alongar muito. Eu já venho com o segundo elemento tecnológico desse conteúdo. Até mais. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma